Confira o resultado da Quina, sorteio de 5 dezenas, de no total de 80 dezenas a escolher, realizado hoje às 20 horas, no espaço Loterias Caixa, em São Paulo, ajude o canal a crescer deixando a seu gostei, se inscreva no canal, boa sorte, e vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri